E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Casinha Produções, um lugar bem bacana que agregou essa ideia com a gente. Grupo de compositores Estevam Freitas, Nando Vinícius e Vinícius Castro. Abordamos nessa composição um tema muito relevante atual, tema sobre o autismo. E o nosso amigo Nando vai falar um pouquinho sobre essa composição pra vocês. Eu acho assim, como você disse, um tema muito relevante e um tema também que não costuma sair muito nas músicas. Eu espero de coração, não só que vocês curtam, algo do tipo, mas eu espero que as pessoas comecem a se preocupar um pouco mais também pra esse lado. Não só na questão social, mas também na música. Com isso, e vocês? É isso mesmo. Resumindo, é um tema bem bacana e muito importante, né? Vou soltar aqui um pouquinho pra galera conferir também. Perfeito. Só na caixa. Na porta da escola, trânsito parado, toca o sinal e ele entra no carro, me dá um beijo e um abraço apertado. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o flash, mas eu sou Clark Kent, por ele mato e morro, só quem é pá entende. Entre cinquenta e nove, você foi escolhido e eu presenteado, mesmo que por autismo diagnosticado. Te amo, mesmo que sua rotina tenha que viver, te amo, mesmo que não entenda o seu jeito de ser, te amo, no seu olhar eu vejo o que quer dizer, te amo. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o flash, mas eu sou Clark Kent, por ele mato e morro, só quem é pá entende. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o que quer dizer, te amo, mesmo que sua rotina tenha que viver, te amo, mesmo que não entenda o seu jeito de ser, te amo. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o flash, mas eu sou Clark Kent, por ele mato e morro, só quem é pá entende. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o flash, mas eu sou Clark Kent, por ele mato e morro, só quem é pá entende. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o flash, mas eu sou Clark Kent, por ele mato e morro, só quem é pá entende. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o flash, mas eu sou Clark Kent, por ele mato e morro, só quem é pá entende. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o flash, mas eu sou Clark Kent, por ele mato e morro, só quem é pá entende. Gosta de basquete, tem nem tamanho de gente, seu herói é o flash, mas eu sou Clark Kent, por ele mato e morro, só quem é pá entende.